Pelo tom da conversa era one night's day Mas não tô com pressa pra sair da onda mais recente Se há copos no ar é porque a novel sai sempre Esta fome de vencer Dá-me cedo, dá-me cedo, dá-me cedo Põe cola no bacardi e me vou ficar offset, offset, offset Se cancelás ou me disses que vais demorar Não tô com pressa mas se tivés tempo a perder Fica sabendo o que outras querem e o teu lugar Entre o ter e o não ter, tô aqui pra te entreter Tô na balada com uma dama baladeira Ela só come calada e um dia eu subo a ladeira Tudo pra nada, queres grana e fama lateira Sonhas com verão na praia e eu com inverno à lareira Eu já tô ligado à espera que me ligues Para vir a ter a tua aprovação Se gostas de teatro não faças filmes Porque a nossa cena é curta duração Baby desliga desse problema Queres marcas sem amor ao emblema Se achas que eu sou rudo é pena Mas choca o caminho que eu te lê mas E tu me dera outro tom Nunca poderás mudar nada daquilo que eu sou Não sei se vale a pena, volta a tentar de novo Caminhamos para o final desde o início que eu sou Pelo tom da conversa era one night's day Mas não tô com pressa para sair da onda mais cedo Se há copos no ar é porque não vou sair sempre Esta fome de vencer Dá-me cedo, dá-me cedo, dá-me cedo Pai cola de bacardibe e vou ficar offset Offset, offset Fortaleço os laços mas tenho um nó na garganta Dou força aos traços que os braços atento aos passos dos ases Não caio nessa cantiga essa dica já cá canta Fomos da paixão para a tampa Duas almas opostas que só se encaixam na cama E a minha sempre foi franca Nós nunca fomos os tais Só sinto amor pelos reais e vou levá-lo para a campa Agora anda ou desanda Não quero mais o teu perfume mas a tua ausência trezanda Ouvir temas babalados com bué de cliques Só num sofá sentados a ver uma série da Netflix Se há problema baby então diz-me let's fix Encontramos-nos no meio Yeah, that's easy Sintes-te segura por perto? Não é bocote se eu te falo a do peito Diz-me se estou errado mas se não der certo Então a gente pode dar um jeito Pelo tom da conversa era one night stand Mas não estou com pressa para sair da onda mais recente Se há copos no ar é porque a onda sai sempre Esta fome de vencer Está-me cedo 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 Põe cola no bacardi e vou ficar offset 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 Estre-me cedo Estre-me cedo Estre-me cedo Estre-me cedo